e aí galera tamo aqui mais uma livezinha no canal começando atrasou um pouco mais mas mano na moral foi muito difícil achar a thumb da live véi é por causa da resolução que tem que pegar pra ficar boa em live sabe é difícil é eu não gostei muito da picareta dupla não vai eu gostei da skin da dancinha só você gostou da picareta dupla não nem comprei a pessoa comprou que você não gostou eu não gostei muito da picareta dupla não gostei da skin da dancinha só você é louco vai tirando os caras zero bala tá já deixaram o like aí sim clã e aí bielzinho beleza mano tá vou fechar tudo aqui vambora ah comprou a dancinha? a dancinha é massa galera não consegui pegar a dança acabou os ebucks ficou faltando a dança esperar um pouco a turma entrar ficou com quantos ebucks Matheus? 870 ah tá suave nunca vi ele fazendo essa dança ele faz na live depois da pesquisa aí no youtube tem véi já vi é igualzinho engraçado não você tinha que ver a hora que ele viu que tinha essa dança mano ele deu um grito no vídeo dele vambora tem um monte de estilo a skin dele mas a mais da hora é essa essa daí o meu deus do céu de mim manda seu zero ela ainda valeu véi tamo junto é nois tamo juntos Me apoia no Fortnite É véi Eu tava vendo Eu não tô lendo o que eu tô lendo Tô lendo Valeu véi, tamo junto É nóis Ih caralho, me deu tempo de pô Me deu tempo de favoritar Agora só falta o picadinho Ah, mas a picareta tem uma no passe Que é quase igual, véi Não tem diferença que não é azul Dá chique lá, sabe Que é uma espadinha dupla Agora sim, eu tô sem V-Bucks Tá quanto? Ah não, 270 Ah Caraca Se eu tô sem V-Bucks Eu não vou nem falar com quanto que eu tô, então Tô com 40 Nossa senhora, tô pobreteira, véi Mas relaxa, dá pra pegar Dá pra pegar o passe suave, ó Hoje é dia 17 O passe eu acho que vai chegar lá pro dia 4 Dá pra gente juntar Ah Ô, você já viu a skin do Ninja? Ela, conforme você mata Vai crescendo a bandana atrás Quanto mais você matar, mais cresce a bandana Tipo, se você matar uns 10 fica gigante, tá ligado? Legal, né? É, ela é reativa Agora só falta aquele do Minus, tá ligado, né? Ah sim, a skin do Dudu, é Tem que pôr no jogo, né? Não, sai fora O cara não joga, eu trai o que colocar Depois eu volto pro Lop pra mim favoritar a dancinha, véi Não deu tempo Eu nem vi que eu tinha dado pronto O tênis da skin dele é muito top, véi Ah, mas a musiquinha que ele faz, a dancinha em live, é igualzinho, véi Só trocaram um pouco de ritmo, acho que é por causa de direitos autorais e suas fitas, tá ligado? Mas... É muito parecido O fogo aqui é a primeira entrada Tem? Tem eu? Vamos lá pro fundo, vamos lá pro fundo, lá pro fundo Ah, sério? Ah, vou cair, então vou cair aqui, vou cair aqui Vou fechar o prédio Nossa, mas eu tô travando Ah, só o C? Tá geral, fi Eu consegui sair do cara Nossa, tô travando demais, véi Ai, droga, tem gente aqui Olha só, olha eu aqui, só na assistência, olha aqui, olha aqui Tô só, tirei 31 dela aqui Matheus, vem aqui onde eu tô, rápido Tô precisando dessa bala Já ouvi já Não, não é isso não Ah, já tem já, valeu Caraca Tá aí, tá aí, tá aí Abrilhando Eu coloquei pra dançar Não era pra ter posto pra dançar aquela hora, não, véi Ô, tem bazooka de jetadura aqui Não era pra ter que colocar pra dançar, não Eu tava indo ruxar no cara Comecei a dançar Vai, Matheus, vai ter que dançar junto agora, véi Vai ter que dançar junto Ah, um mini pra cada, vai Tu tinha que ter que comprar também, né Vai, vai, vai Ah, você deu pra ele também? Ah, vai 3, 2, 1 e... Já Nossa, tô totalmente errado, tá aí, vai Legal, eu não consigo dançar Vai, vai 3, 2, 1 e... Vai Eu não fui, eu acho Não, eu não fui Olha o TENZ O TENZ é muito louco, véi Boa E pra galera que tá vendo aí a live Seja muito bem-vindos, beleza? Deus Corre não Eu? Corre não É Peraí, peraí Aqui Valeu Mano, eu não tenho SMG Pô, sabe o que eu vou começar a fazer? Vou começar a levar granada, véi A gente vai começar a treinar um bagulho que é uma chuva de granada, véi O bagulho funciona, mano Mata uma pard, gente Não tem erro, não Eu vou começar a jogar de tática Eu vou parar de jogar de pump Que daí sobra um slot no meu inventário pra eu levar granada, entendeu? Que daí eu não levo SMG Aí eu vou começar a chover de granada nos caras Quando eu for jogar minhas granadas Eu aviso vocês Eu dou metade e metade Aí não é mato, cara Tô indo Ah, merda Tá, tá Tá triste aí? Matei Mateus, tá com o slot? Opa, Dudu Dudu, Dudu, snipada Mateus, vem aqui Errou Ô, esse cara tá miado Matei mais um aqui comigo, hein Vai, Tom Nossa senhora, véi Tá ajudando aqui, véi Eu não prendi Vai Nossa, achei que era um cara ali, mano Vai, revive ele, tá suave Nossa Um ataque mesmo Cala sua mão Nossa Tome O maluco acertou o tiro de sniper, mas errou a roupa de mim Ô, vambora, velho Tá longe? Nossa senhora, véi Leva aí, Dudu Matei dois aí em cima, tio Eu também matei Eu também matei Matei dois Qual que eu te eu tenho? Eu não Eu matei um de boa Aí o outro veio Matei também Quase que eu papei só kill ali agora Quase Destaca bem isso Bem quase Nossa, foi muito perto, véi Quase que você rouba mesmo Eu vou de tática, porque eu vou largar a P90 Tô com uma tática branca Nossa Tinha, se eu não me engano, uma verde lá no loot dos caras Não passei, véi Ah, eu tinha uma verde Eu peguei Tá comigo Ah, é porque eu peguei a roxa Ah, eles tão me assistindo, peraí Ah, não, véi Vai sentar também Vambora, véi Tava pro gás de idiota aqui Tô sem kit, mano Também Eu tô sem healing nenhum no inventário Mas eu trouxe o arpão pra pescar Eu peguei um chudão Viu? Vamos depois estudar Ah, me empresta o arpão Me empresta Viu? Vamos estudar nossas jogadas Depois eu tava pensando Eu vou trocar a minha jogabilidade Eu não vou mais de pump e SMG Agora eu vou de M4, tática E dependendo de uma sniper Aí eu vou levar a mina e vou levar a granada Pra gente matar os caras Entendeu? Depois você me empresta o arpão, por favor Tá, tá Se você achar a granada me avisa Eu tô com 3 Eu gastei 3 Tô Aqui, ó Deixa eu dar pra fazer Eu tenho aquela missão do arpão lá Ó, supondo, olha aqui Tem uma box ali, ó Tem uma Ó, tem uma box ali Eu vou marcar Eu vou colocar assim, ó Peraí, vem aqui, rapidão Ó, vai ter uma parede aqui defendendo a gente, certo? Aí eu marquei ali Vai jogar na direção da marcação a granada, tá? Eu vou te dar metade Aí eu vou contar Fazer uma contagem de 3 Isso, é Funciona, velho Eu vou começar a fazer isso Mas daí eu não vou levar mais pump, não Vou levar... Vou levar... Ó, ali, 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 ó Não vamos lá, não Vamos lá, não Vamos pegar o high por aqui Ó, não vamos demorar muito, não, velho Eu sei, mas vamos indo Depois a gente pega Porque tá longe, velho Ô, tem mini aqui Vou pegar Parar Tem gente ali No... No bagulho do lado ali Vai me atirar Eu acho Não, não viu Ô, vou atirar nele, então Ali, ó, no telhado 22 da vida Ixi, mas tá muito miado, velho Não vai dar tempo de chegar lá, não Vai, 22 Ixi, tomou 44 na vida, velho Ô, vamos lá, vamos lá Ainda vai fazer essa fita da granada agora Bala de hop Não tem Por favor Não tem Não tem Vem, clã, vem Quem vai fazer o bagulho Quem vai fazer o bagulho da granada comigo? Você, Matheus? É Demorou Tá com o slot? Eu só sei o Lula Largar o arpão Larga e o Dudu pega Depois você devolve Você tem a missão dele ainda? Agora é com uma vara de peça Já usei tudo, deixa Tirei 22 Matei aqui Matei aqui Nice, matei aqui também Matei dois aqui Ó, pegou na calça curta aqui, velho Tava esperando esse cara aqui não Puta merda Susto da gota Safe in, clã Safe in, clã A gente vai tentar pegar essa correnteza Tem M4 azul aqui onde eu tô Quem quiser vem logo Tô indo Ó, tem rocket Tem bastante loot aqui, velho Mas muito mesmo Vem logo Onde? Aí, velho Ah, não vou pegar não Vambora Vamos usar essa correnteza aqui, ó Peguei Ah, correnteza é Não é a favor Mas vamos Mas vai tomar pouco pro gás Pega aí o peixe aí, ó Aqui, ó Tem Dudu, pega o arpão O Dudu precisa comer um peixe Ele vai tomar pro gás Vamos aqui, Dudu Pega esse peixe de grupo aqui Aqui tem, ó Gente, vocês vão ficar fazendo hora na tempestade Nossa, eu tô full material Full tudo, velho Mano, eu preciso de bala de M4 e... Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho De rocket também Tenho também Eu peguei, eu peguei muita bala Relax Eu peguei o loot de uns 5, cara Aqui De que que você quer? Isso Tá bom? Tá Aí, Dudu Peguei Não, eu tenho 2 mini Tá, 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 tá Não Tá todo mundo na bosta Matheus é o que tá melhor de vida, né, Matheus? Mas é, mais ou menos Ah, esse eu tô ruim, velho Real mesmo Eu peguei um pet de Gloop Ah, sim, pode falar Tá com arpão ainda? Tô Tenta achar mais um Tô com o slot vazio Ou então eu vou achar a granada Ai, misericórdia Tava 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 sem a mão no mouse, velho Susto Tinha que era em mim Eu ia tomar, velho Tava sem a mão no mouse É o barulho de vaca, velho Não demora pra ir almoçar Não, e leva ele pra mim Tá, Dudu Tá É o que eu tô fazendo Ô, louco Almoçar? 9 horas? Ali, ali, ali Ali é onde? Ah, eu vi, eu vi, eu vi Relaxa, eu vi Eu tô jogando um rock Quem tem rock Quem tem rock? Eu Pra gente não demorar Almoçar Ah, tá Não entendi Que era pra vocês Iam almoçar Pelo louco Não, não, não A hora que a gente ganhar A gente manda essa, velho Aham Ah, o outro é que tá Demorando pra mim chegar Na dança, velho Tem não sei quantas Barras de dança Antes dela Ah, o meu é na terceira O meu não tá favoritado Eu preciso favoritar Por isso O meu O meu tá no vestido Eu vou tirar Ó, qual que eu tiro? Não Não vou tirar Ah, sei lá se eu tiro da galinha Não sei Acho que eu vou tirar da galinha Vem, vem, vem Não, velho Não vai ter que puxar Eu tenho, eu tenho também Ah, granada Beleza Cadê? Quantas tem aí? Quantas granadas? Três 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 Tá Ah, mas três não gera Precisa ser seis Ah, tentaram me sniper, velho Tentaram me sniper E eu não vi da onde Você viu, Matheus? Não Não, só escutei Tem gente ali Ali Nossa Ali, ó Atrás da casa, lá Pode ir pra Na rampa, na rampa Rampando, rampando Rampando, rampando É, eu vi Em cima da casa, lá Ah, que merda Não, tava na rampa de madeira Ah, tá Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Se parar pra mirar Vai tomar Não, gordão Calma Ó lá, ó lá, ó lá Merda Tá vindo aqui, velho Ela parou na Na árvore Os cara Tá rushando Eu sei Por isso que eu já tô puxando box Puxa box aqui do meu lado Troca Ah, velho Na moral, mano Pega o piso Deixa ele entrar E coloca a trap É, mas não é assim, né Eu já tô tomando Segura aí, segura aí Ai, não deu tempo De pôr a trap, mano Eu cliquei Não foi E aí, Dudu Beleza, mano? Beleza Não, você não Não, você não, Dumbo Ah, tá Na live Deixa eu voltar pro lobby Vou favoritar a skin A skin na dança E aí, beleza? Ai, ai Tadido, pegaram ele ali, velho Pegou costas Tava quebrando o telhado ali Que eu ia ter que entrar Por cima ali Fazer o barraco Pra galera que já tá aí na live E não é inscrito ainda Se inscrevam, por favor Ajuda demais mesmo o canal Ô, Matheus Ó, vem aí na live Qual dança que eu substituo, ó? Não Ah, é a da galinha Não tem como Tem que ser a da galinha Tem que ser a da galinha Qual? É a dança do ninja Ah, você favoritou? É A minha tá A minha tá favoritada Tava aqui, velho Tava na segunda barra Deixa eu desfavoritar do ninja E daí, ó Deixa eu ver qual mais eu vou favoritar aqui Meu favorito é a da galinha Cadê a da galinha? A da galinha? A da galinha? A da galinha? Cadê a da galinha? Aqui Aí, trocou Deixa eu ver Onde que ela foi? Aqui Aí, agora tá padrão Aí, agora sim Vai, vamos andar no lobby Ah, nice Vamos andar no lobby Vai, vai, vai 3 2 1 E Vamos aí 3 2 1 E vai Ah, pra mim Vocês estão Pra mim vocês estão juntos Pra mim não Vai, para aí Para aí Vai Pra mim e eu e o Matheus Fão juntos Pra mim e você E o Matheus Fão juntos Vai 3 2 1 E vai Nossa, agora foi tudo cagado Mas tá bom Deixa Trocar estilo do ninja Não quero jogar com essas espadinhas Na costa Não, deixar sem nada Na costa Aí Vou assim Nunca joguei Não joguei com ele Com uma vara de pesca E uma arma explosiva É, uma rocket Se você jogar uma rocket Naquele redemoinho de peixe Vem Ah tá Ainda bem Cara, só fica a tela de carregamento Da valquíria Não sai Eu deixo aleatório Mas não fica Ah, não deixa aleatório não É, vai ficar trocando toda hora Eu favoritei as que eu mais gosto E deixo trocando Sabe, entre elas Tipo, eu favoritei umas 15 telas que eu mais gosto Aí eu coloco na aleatória Vai ficar favoritando Vai ficar aleatório nessas 15 Entendeu Aí fica massa Vamos cair aonde? Deixa vocês marcar agora O cara gosta de fontes Eu odeio fontes Se é que vocês pediram Eu tô Preciso trocar uma picareta Colocar Sei lá Parece que o Fortnite já confirmou Mais dois streamers É o cantor que vai vir Nessa série Ícones Aí Nossa Queria dançar do Marshmallow Ah No dia eu não comprei Claro Por que que a do Ninja custa 300 A do Marshmallow custa 500 Sendo que as duas é uma dança Não é um gesto A do Ninja não é um gesto É uma dança Puta merda Puta merda Sai Sai, filho Sai, vai, vai, vai Rapela Rapela aqui, mano Matei É solado Matei o solado Vai entrar aqui Peraí Tô me rilando Tá subindo Se você vier aqui Me salvar Debaixo da escada Fica de olho pra mim Dudu tá caído também Dudu Ah, ele saiu Revive ele aqui Vai, vai Tô sem arma Eu também Eu tô com a SMG branca Só Falta comendo aqui Tá vindo aí Glow Cuidado com a jaca Aí Toma, Matheus Toma, Matheus Matheus Você tem tática Então você aguenta mais aqui Vai Não, tio Pega e toma Pra você tomar Dá pra tudu então Aqui, do lado Do lado Já vi Pelo amor Acabou Me acertar Matheus Aguenta aí Que eu tô sem vida Olha a minha vida Eu tô sem bala De Eu sei Nem material Chega aqui Dudu Dudu Tenta ir lá Busca ele Traz ele pra cá Pelo amor deus Não cai de novo Se não Já era O Matheus é o único Que pode matar É o único Que tem uma 12 Tô de olho Não tem ninguém O Matheus Assim que ele te reviver Corre na minha direção E ainda vai sumir daqui Vem Ainda vai sumir daqui Eu tô totalmente sem bala Sem arma Sem nada Péssimo drop seu Que maravilha Não Que missão De cair 3 vezes Em uma única partida Foi o que aconteceu Mano eu saí Com 10 de vida Errei A Valor joga bem Cara eu tô com Um enfeite No inventário Eu só tenho uma SMG Sem bala Uma pump Graças a Deus Aí toma uma snipada Daqui Aí é a era Aí já quito Não preciso nem matar É a era Hum bala de SMG Um enfeite Vai voltar a funcionar Cara Tô liso de material Putz Tinha bandagem Lá na casa Onde eu tava Esqueci de pegar Puta merda E pra galera Que tá colando aí Na live Mano Seja muito bem-vindos Beleza Dudu Se for inscrito Se for inscrito Puder Tá se inscrevendo Ajuda demais Aí o canal E gente Tem bagulho de laguinha Aqui Tem vara de pesca Pesca e healing Pra vocês Oh tem kit aqui Tem kit aqui Quem for usar Quem for usar Quer usar Pode usar Aqui Oh Dudu Ok Oh Matheus Agora coisa tarde A gente vai Salve o mundo Farmar Tem missão diária Oh tem gente aqui Tá vindo aí Tá vindo aí Acho que tá solo Mas é uma zoia Ixi Maré Tá solo Ela me viu Matheus Se esconde Ela vem aí Comeu os baiacu Tirei 31 do dela Tá solo Vai Matheus Pode ir Ai Costa Costa Deu Cercaram Nós Cuidado Esse cara Costa Tá me ferrando Tchau Tchau Ah São muitos Não são não São dois Ah Tem um na mira Aqui A Zoe Tá na vida Alguém Alguém me ajuda Alguém me ajuda Aqui na Zoe Vai Dudu Matheus Tá na vida Obrigado Obrigado Boa Boa Dudu É nós dois Tá Dudu Deixa a bala de 12 Dois Vai que cara tá rushando Vou comer esse baiacu logo Tá aqui com nóis Eu sei, eu tô aqui também Ah, seu bicho Dá um pouco de material aí Tô zerado Vem, tem mais um Nossa, véi Cinzei muito Vai, 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 vai Peguei tudo, vai, vamos Levanta o Dudu aí Ah, tá perto, é safe Por que que tá nós dois revivendo Ao invés de pegar a loot e sumir? Não sei Dudu, tem bandagem aqui em cima, tio Qualquer coisa você roda Tem kit aqui, tô pegando Ah, tô com três kits, vambora, um pra cada Cara, que partida é essa, né? Tá muito ruim essa partida Preciso de bala Ah, esse daí nem eu tenho O cara tá me assistindo Pera aí, traz ele aqui Tá bom, vai, vamos Um de um Um do outro E um meu Ó, rodamos junto É? Tá vendo? Tá me imitando, mano Já vai Ah, eu não tenho Eu tenho, tô Agora acabou, hein Tô sem mini nenhum Usamos seis Dois meu, dois seu, dois do Dudu Vambora que tá muito longe Nossa, mas tá muito na bosta Agora eu volto em fontes Pelo menos eu passei a mão no loot de geral, véi Peguei três kits Peguei mini Falei, vambora Nossa, mano, eu tenho que Nossa, eu fiz 25 metros só Deixe Deixe, depois você faz Depois você faz Ah, isso aí Ô, tem vara aqui, véi Vou levar Pra gente pegar ele Até achar pão Ô, revivera aqui em fontes Ah, que merda Não peguei vara, não Então não vai por fontes Nossa, tá muito longe Ela vai morrer Vamos Vamos indo, véi Eles vão ter que ir também E um Outro acabou de vir na pistolinha, então É o squad da Glow Vocês sabem disso, né É por causa do azul aqui É, mas não Ela não reviver um só, não, véi Olha lá, tô vendo eles Tá tudo aqui na frente Vai na moral, vai na moral Evita ficar pulando Pra não chamar a atenção deles Que bosta Aqui, tá aqui na minha frente, véi Não me viu, não Tentar puxar uma Caraca, quem que foi o cego Ah, tão tretando, maluco Se eu conseguir Se eu conseguir puxar um deles Fecha nós três nele, demorou? Uhum Tá tudo parado, mano É Mas eu tô sem Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ah, mano Já dá uma mais de uma, véi Não, não Calma Calma, calma Eu sei, não Putz, se caísse uma Já dava certinho Aqui, parada aqui, véi Parada aqui, mano Pelo amor Gente, se eu puxar um Se eu puxar um é pra matar, hein Baixei, puxei, puxei Não acertei Tá indo, tá indo Coça, coça, coça Embaixo, embaixo Aqui, ó Aqui comigo Aqui, aqui Não, não, não Ai, véi Era pra puxar SMG Mas já morreu É, ficou com três de vida Era pra puxar SMG Não puxou, véi Tirei oitenta da vida Puta merda Volta, volta Puta, mano Um eu puxei, véi Do jeito que eu puxei Eu dei no coquinho dele Mano, que nervoso, véi Que nervoso Nossa, calma Véi, hoje eu tô ruim, mano Ah, sei lá Do jeito que eu tô jogando hoje Sei lá Tô confiante, não, véi Tô confiante, não Tô Não posso contar muito Comigo mesmo, não Senão vai dar bem, ó Aqui, ó Olha aí na live, Matheus Essa picareta aqui, ó Que eu falei que é parecida com a dele Lógico que não é a dele A dele é azul, né Essa daqui é rosa com azul Mas Lembra bastante Qual que eu peguei? Quem? Ah, nice A gente ia pegar dele ontem? Não Nossa, véi Que nervoso Da gota, mano Gluposo Gluposo tem Três O ouro De vasculhar Baú E pra galera que tá vendo aí a live Seja muito bem-vindo Beleza É da hora que ele tem a logo dele no ombro Ai, eu ia mandar também Que droga Eu ia mandar também Esqueci No lobby No lobby da imanda Ó, agora eu vou guardar, véi Vou estocar a V-Bucks Não vou gastar mais com nada Essa tela de carregamento aí Tá Tá meio tristão, hein Nossa, véi Saudade de aldeia Tá aberta Ó o outro vídeo Viu? Dudu, agora é guardar V-Bucks pro passe Ah, você não precisa guardar Você já tem Mas... Olha minha picareta Por que que tá assim? Todo mundo comprou, eu acho Não é cara, véi É baratinho 300 é Bucks, é barato Eu achei que ela ia vir por uns 500 Você acredita que ele tá dando o código dessas danças na live? Pra você resgatar de graça? Ô louco, mano Ontem eu tava assistindo a live dele Ele ganhou uma partida Ele deu uns 13 códigos Eu tentei os 13 e já tinha usado Puta merda Mano, é Tinha 16 mil pessoas aí na live Caraca Ele streama no mixer É tipo uma Twitch, sabe? É outra plataforma Cara, a picareta do Voyager tá zoada, mano Tá meio corrompida, parece Tá que nem o... Vamos Tá que nem o Ticolé do sorvetinho Aí, arrumou Não tá mais não A minha skin tá mais escura, mano A minha também, ó O ninja ele fica com a cara preta, véi Quando eu tô com ele de costa Alguém quer? Aqui, ó É pão, é pão Quentinho, macio É pão, é pão Do meu... Eu falei Cara, essa picareta ficou muito massa com ele Real mesmo É, Dudu, tá aqui, ó Para Mini O que é o seu cabeça de olho? Oito Mini Tem gente aqui Mini ali atrás, véi Você tá certo, pô? Oxi Matei um, preciso de ajuda Comigo Vai, Dudu, caminhada Ih, salsichinha Sentou, hein Ah, outro lá tá lá atrás Outro lá atrás Revive Atrás da onde? Marca logo Antes que eu tomo o tiro Não, falar com... Falar com vocês e com a porta É a mesma coisa Tó Eu já tenho Então pega Cadê o outro, mano? Porra, tá pra lá, véi Ah, não tá lá nas minhas costas Eu tava olhando pra lá Tá lá Toma aí Tá lá Estava lá Aqui na frente John Wick Tomou 2 de 31 no shield Nossa, peguei aí Caraca, mole Carado mental Caraca Ui, alguizinha pro pai Cara, eu tô muito passando mal sem material, véi Ô, bala leve Não tem nem pra mim direito Bora, Dudu Edita essa jossa aqui, véi Eu editei, véi O bagulho que não foi Aham Com certeza Tu falando? Não, acredito Acredito Ai, ai Deixei você rir? Deixa Paz no trânsito Ô, véi Que bosta, mano Tô muito ruim de healing Olha aqui, ô, Matheus Deu ser Ó, eu matei 3, ó Legal Ó, picareta Combinou? Combinou? Aham Ficou da hora, né? Fala a boca, Dudu Pé de pana Calma Peguei traps É mesmo, mano? Cara, deu 80 No John Wick O cara não morreu, mano Depois dei mais 27 O cara não morreu Não sei como Aí depois morreu Depois ele faleceu Pelo amor Eu quero uma tática O John Wick O John Wick morreu A pedra aqui Tá mais escura É O John Wick morreu? Direto? Morreu Aham Ele morreu porque faltava Dom Perro Vi Passando ali Que merda, mano Ali Ali Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá embaixo do pier Ali também Gordão, granada Gordão, granada Vamos, vamos, vamos Mais dois Eu não tenho Eu tenho Toma, pega Deu pra ir Na onde? Calma, deixa eu marcar Porque veio uns caras aqui É do costo aqui, ó Num prédio, num prédio Num prédio? Aqui, aqui, comigo, 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 comigo Ih, é ruim, é ruim demais Ixi, mas é muito ruim Tô Ah, vai É nosso Deixa eu pegar essa pump, Dudu Deixa eu te rever primeiro Vai, fica parado Fica parado Matheus Eu tenho uma Eu tenho uma azul Morreram direto? Ah, vou pegar a halt aqui Tem uma azul ali Que raiva A halt tem aqui, Matheus Foi mal, Dudu Não Puta merda, mano Fica não tem tática, não? Vamos ver se eu acho uma pra você Cadê a azulzinha? E aí, Matheus, beleza? É com o traidor E aí, mano, beleza? Também? De boa? Sejam muito bem-vindos aí na live, mano Se vocês não forem inscritos aí no canal Se inscrevam pra estar ajudando aí, beleza? E sejam muito bem-vindos aí Cara, eu torrei meu material, mano Foi você? É, eu vou me mutar aqui Demorou Vai mutar Escuta eu É É, é, é Bom dia Bom dia Foi a mulher dele, eu acho Posso jogar? Ô, mano Manda solicitação de amizade aqui pra mim Pega meu nick aí E depois que eu terminar a live Eu adiciono pra gente estar jogando em off Beleza? Pula, 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 gostoso E o Leo hoje não vai ir? O Leo? É Tá aqui Achou? Achei Pula Um mini Tô full Achei que era a mãe ligando Gente, tirando em mim, mano É tiro? Eu ouvi, mas eu não tenho certeza Alguém tem trap Dudu Não Ah, na casa aqui, ó É, eu tô vendo Voltei Matei Vai Ruxa, ruxa, ruxa Ai, que merda Aqui, velho Aqui, 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 aqui Morreu na minha trap Tomou 150 na minha trap Na minha trap Tá embaixo aí Uma bombardeira Dark Bomber Tomou 150 Aí, aí, Dark Bomber Boa Tá embaixo a Dark Bomber Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo Mano, ela tomou 150, velho Eu finalizei um Tomou 150 no pote, mano Dá pra preparar Nossa, velho Que coisa Tchau 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 E eu doido Manda aí a solicitação Eu só posso jogar com os inscritos depois da live Por não vai estar todo mundo querendo entrar aí E aí vai virar bagunça Deixa eu ver A Ana faz 10 horas que jogou Se ela tava online Tem 7 só Vamos cair aonde? Mas vamos aqui, cordilheira Tem 7 online e 78 off Eu tô com 10 online E quantos off? Off eu tenho a par 86 Com 6 online só É O resto é 45 offline Tá merda A skin do ninja sem mochila fica mais legal Na minha opinião assim Acho que fica mais massa Cheguei na metade do desafio aqui agora De dar 250 mil de dano Isso é louco É muito dano Cara, tinha duas SBG uma em cima da outra Cara, tinha duas SBG uma em cima da outra Cara, eu coloquei uma trap no teto Cara, eu coloquei uma trap no teto O cara não viu, ele pulou na trap Ele já tinha me matado, ele pegou e se tacou na trap Colou um candanga aí de barco, velho Fica ligeiro Tem outro baú Tem mais mina aqui Tô indo Tô indo Preciso Aqui, aqui, aqui Comigo No barco Vem comigo Vem comigo Se vocês vim agora Dá pra gente matar eles Tô vindo aí, clã Tô indo Tão por ali, ó Tem um lá na ilha do meio Não dá cara Oxi Para O meu jogo ficou escuro do nada, velho Vem na live Anoteceu do nada Eu sei Olha o dia da que minha skin brilha É, é verdade As partes amarelas Olha lá, olha lá Se a gente for Dá pra matar Vamo, vem Já vou mandar uma rocket Aqui, aqui Comigo Comigo, comigo Foi Oi, ninja Sua copa é barata Mais um, mais um, mais um Tomou 86 Deixa comigo Ai, tomei granada Tá aqui Obrigado Tô sem material Tô sem material Caraca Caraca, velho Caraca Que foi? Tamanho do negócio Que negócio? Tá vendo que é Dá pra fazer aqui pertinho Aqui, ó Ah, tá Pode falar Dor que eu fiz Eu achei que você falou Alguém fortalece aqui Pra construir Ah, não De novo, velho E aí, Shadow Beleza, mano? Seja bem-vindo aí Depois que eu acabar a live A gente joga, mano Não vem aqui onde eu tô Liguei um gás aqui Pra explodir Alguém leva aquela rocket verde Que eu deixei A gente faz double rocket Eu tenho uma azul Demorou Quando tiver alguém Em box Eu marco Joga nós dois Demorou? Ao mesmo tempo Vou explodir esse gás aqui, Dudu Não, fica aqui É o Matheus Não, é o Dudu Coitado do carrinho Da pipoca Do turquinho da pipoca Perdeu o carrinho dele Barroquinho do seu Zé Hum, tem mini shield ali, velho Um só É mesmo? É o que larguei É Oxi Ai, peguei três Já era Já era Peguei três Deixa eu pegar Esse é um aí Ô, Matheus Acabei de largar um arpão Você precisa pescar? Não, já Ele dá explosão Também Então já é Sniper Baiacura Alguém leva Baiacura Eu Vou largar Ser esgranado Tá Dudu, cadê o mini? O que é isso, velho? Tô ouvindo Não, eu vi a ideia de passar várias coisas no palanque na rua, né A moral Vai dormir Tá doido Véi, só vem mini Não vem shieldão Ô, não tá na save não, velho Mas essa aí tá aqui do lado É Tá bem Ô, louco Tão reformando a casinha aqui? Eu não sabia Que susto, velho Vão reformar aqui Pra o cubo sair da linha de novo Nossa, reviveram aqui na vama Puta, merda Ah, tá na tempestade Já pega já Já pega já Vai tá sem arma Vamos fechar tudo aqui Já vou rasgar já, velho Eu quero, eu quero Cadê, cadê? Não, Dudu Não, Dudu Na água ali, velho Tá aí 24 na vida 53 Tá aminhado Playstation 2 aí Ah, quem que papo veio aqui Mais um, hein Susto Tomou no pote ali, velho Tá atordoado até agora Bazucada no meio do coco Ah, eu quero Ah, puta Vou ficar, vou ficar Não, agora você vai ficar Fica Você também não tem Matou os caras Tomou no pote ali Ô, gordão Eu larguei um monte de mini Eu larguei um monte de mini Vem aqui Ele pegou uma escarrocha Que eu vi Gordão Sabe uma mochila Que combina com a tua skin É a capa do Batman É A do Kylo Ren também deve ficar maneira Nossa, velho Cadê os mini que eu larguei, mano Deve tá ali, ó Deixa eu ver Não, não era pra você ir, não Ah, tem Ah, vai tomar na tempestade Não, ele tá bonito, né Eu tenho um Baiacura, velho Mas por que você não largou o Baiacura aqui, velho? E não entrou lá Pegou o mini e voltou Você não está usando a cabeça, meu amigo Nossa, o Playstation tomou muito Eu não consegui matar ele, velho Mano, eu dei 18 Depois eu dei 53 Raiva, velho Os tiros não entram, tem hora E aí, burri Beleza, mano? Seja bem-vindo aí Se você não for inscrito Por favor, se inscreva aí Pra estar ajudando aí no canal Beleza? Seja muito bem-vindo Bui Burri Ah É burri tu O nome dele Opa, opa, opa Tomou 20 Não tá vendo o tiro, não? Vou rushar, vou rushar Tomou 20 na vida Kit Pra galera que tá colando aí na live Seja muito bem-vindos Beleza? Cara, que cara vesgo, velho É bot, velho É bot Não posso tomar tiro Ah, é bot Cara, mas Pra um bot Ele tem um campo de visão Bem longe, né, velho Onde o cara viu nós? Quer jogar uma depois Só que eu não tenho fã Não tem problema, mano Manda a solicitação aí De amizade Que depois que eu acabar a live Eu adiciono E a gente joga Ô Mateus, você ainda drop Ah, o Dudu já tá indo Dudu é liso, fi Dudu nem fala Você conseguiu? Foi Dudu já vai Eu quero, eu quero, eu quero Não, vi Na casinha aqui O cara tá alto, hein Na casinha ali Na drop Falando Mano, mete o louco Mas como a casinha tá coisada Então Quase aí Aí eu ia falar Aí eu ia falar pro Matheus Pra nós atirar, né, mãe Ah, não Vai chamar atenção Então deixa Não, não é nem questão disso Tá baixo Foi tudo isso Eu tô farmando aqui Não, olha que anunciou Ah, eu nem vi Plana aí, velho Ah, não Deixa, não dá, não dá Se tiver Discord É melhor pra conversar O pior é que o meu tá bugado Mano, não tô conseguindo Pra entrar em cal Esses dias não foi não Opa, opa Cuidado Dali Aqui, ó O childão aqui, mano Vocês não vê, não Ó, você pode deixar essas trevas aí Que eu já pego Aceita amizade Demorou, mano Que é bala de índice, ó Ah, posso ficar com tudo Não vou usar, não Obrigado Vamos lá Não Não Vou usar roca O que é que o senhor me escuta Que eu tô ferrado Mas vamos lá Opa, opa 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 Cara, alguém já viu nós? Que raio Alguém marca? Eu tô sem visão Nossa, tô tudo bem Da onde, velho? Da onde? Ali Vamos, vamos Essa skin do ninja tá muito foda Depois eu vou pegar Tá da hora mesmo, mano Cara, esse cara é ruim, mano Tirando de 12, velho Tá tirando O cara me deu dano ainda Tem mais? Tem Tem O Gordão atordou um lá Vai lá Vai lá Tá, tô me rilando E pra galera que tá aí na live Seja muito bem-vindo Quem não for inscrito no canal Se inscreva aí, beleza? Pra tá dando uma força aí Ajuda demais mesmo E deixa o like Pra poder tá recomendando Pra mais pessoas, beleza? Tamo junto Matheus Dudu Dá pra fazer o Double Rocket, hein? Aí, ó O Gaia no ouvido Eu falei Double Falei Um no Rocket Pô, tem mais, velho Eu sei, velho Tomou muito o cara ali, velho Aí Pega o Rai, pega o Rai Vai lá Ah, velho Na moral, mano Lá é a merda Tá dando muito Tá dando muito Matheus Aqui, velho Tá comigo Matou? Matou? Mano, joguei demais, velho Mano, joguei muito lindo, velho Não faz ideia Tadinho do Dudu, velho Eu ia trazer ele pra save Mas começou a dar muito dano, mano Qual é o teu code de apoiador? Eu ainda não tenho, mano Vou ver se eu consigo arrumar esse ano Mas ainda não tem, não Eu vou ver se eu faço uma live De sala personalizada Matheus, não sai daqui, velho Não sai daqui Ah, eu drop ali, velho Vou tentar ir lá Ver se tem um kit Tô muito ferrado Eu tenho um mini PC, Matheus Demorou Ixi, ferrou Já era Mas não ganho essa daqui, não É um squad contra nós Não tem como, não, velho Fala pra tu mesmo Tocou? É, mano, cara Fazendo uma puta base É Ah, velho Se quiser ir com a K Pode ir, mano Vou no que eu confio, já Tô com esse card Então, vambora Aff, eu quero usar essa K É boa Mas Eu confio mais em mim de AUG Mano, eu preciso de um kit, velho Mano, eu tenho set trap, velho Eu tenho, mano Eu achei que o cara entrou na minha boca Aqui, tio O cara tá aqui já É claro que ele já Então Tá safe, velho Matheus, não toma tiro Mano, tá safe Ixi, Maria Um de vida Matheus No aí, velho Ai, morri na safe Morri no gás Atordoiou na trap, velho Eu vi Técnico Oi, pode me presentear Pode presentear a skin do ninja Não tem nenhuma Vixe, velho Tô sem V-Bucks total, mano Tô com 40 V-Bucks Nossa, eu botei pro lado Bota, bota Mano Eu matei na trap E morri na tempestade, velho O cara veio me picaretar, mano Ah, velho Morri no gás Que raiva, velho Falei que ia ser difícil de não ganhar Essa daí O cara vier Eu roubo na carne Eu quero, eu quero Aí, ó, mano Foi mal mesmo Mas olha aqui Proceder Tá com Pobreteira Cara, você podia dar Essa tela de carregamento Pra nós Seria muito massa Do ninja Ah, sim, mano É Posso jogar com você Manda essa licitação de amizade E depois que eu terminar a live A gente joga, mano Põe a capa do Batman Uma do Kylo Ren Puxo, pior que eu não tenho o hábito de jogar com capa, velho É o osso Mas olha, fica massa Fica da hora, velho A mochilinha dele É daorinha, velho Nem uso Meu nick é Beleza, mano Eu tirei print Depois eu mando, beleza Nossa senhora, velho E pra galera que tá contando aí na live, mano Seja muito bem-vindos, beleza Quem não for inscrito Poder tá se inscrevendo Ajuda demais aí no canal mesmo, certo E muito obrigado mesmo Por você estar interagindo aí no chat Tamo junto O vídeo é muito engraçado Tava vendo ontem com o Matheus Com o Matheus, com o Dudu Não tem engraçado O vídeo Me dá pra garrafa Me dá pra garrafa Fiquei meio lezado Porque vocês eram a cara do ninja Igual da vida real Né, velho Fisionomia tá igualzinha Tá igual o Keanu Reeves Da skin do John Wick Tá muito parecido Tá muito bom O Batman também Parece bastante O que mais que a outra skin que veio Que parece com pessoa de verdade Ah, as skins do Star Wars A Rey, o Finn Eles também tem o rosto igualzinho É o que? É o John Wick? O Ninja? O Marshmallow não conta, né? Porque o Marshmallow usa um capacete E as skins do Star Wars Eu achei que ia vir glider dele, Matheus Matheus? Eu tô ouvindo Eu achei que ia vir glider dele Do que? Do Ninja O set completinho Eu achei que eles iam fazer tipo Eu achei que eles iam fazer tipo Um pacotão Que nem fizeram com o Marshmallow Que vinha Marshmallow ou Major Laser? Que vinha ele A picareta dele Para... Para que? Não tinha? Não tinha? Não sei, não sei Só que daí ia custar Acho que uns 2 mil V-Bucks, né? O pacotão do Ninja É Porque ele custa 1.500 E a picareta... É, sei lá Tudo no set dele Dá 2.800 Não É, não sei Vou fazer conta agora, não Preguiça Vocês já subiram aqui? Já, né? Faz conta, hein? Fora Eu não A mulher gato também A mulher gato também é bonita Eu fiquei pensando Eu falei Compro ou não compro a skin? Fiquei pensando 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 Mas achei muito massa, velho É que o peso de comprar uma skin Stormtrooper também fizeram legal É que o peso de comprar uma skin, velho Não é Se ela é bonita Ou se ela é feia É o quanto de V-Bucks vai ficar Por causa que mês que vem tem passe Alguém joga a Free Fire? Não Nós três aqui não joga, não Já jogamos Bastante Mas hoje em dia nós não jogamos, não Ah, deu horinha, velho Mas se for pra jogar um Petro Royale mobile Eu prefiro o COD Acho mais maneirinho Mas já jogamos sim Bastante Cara, achei muita tática verde Na moral Eu tô mais azul Também Também Ficaria da hora ele ser reativo Quanto mais kills o cabelo dele fica Mas ele é reativo Quanto mais kills você mata A faixa amarela na cabeça dele vai aumentando Fica vendo Quanto mais você mata Mais a faixa vai crescendo Na cabeça dele Mas o cabelo vai ficando mais azul Isso não fica não Ô Matheus Aqui ó E aí Matheus Tá jogando aí Caio skin com o número gigante É O que você achou? Você gostou? Ah, achei nada demais Vai ser Só a puta camisa invertida Só isso Nossa, verdade Não gostei não, mano Real mesmo Quero trap Tô indo Não gostei não Real mesmo Eu quero, eu quero Tá bom Dudu A tática ali Você já tem? Já, mano Valeu Já jogou Minecraft? Meu canal é de Minecraft Era, né Hoje em dia não é mais Mas eu cresci aí no YouTube com Minecraft E seja bem-vindo aí, Tamara Game Eu tenho uma série aí no meu canal Que saiu Tá saindo aí É de Minecraft Caso te interesse Mas já, já joguei muito Minecraft Né, Matheus? Era massa Ô, vamos para a Seja Não sei, ele parece com o Iconic É verdade Cabelo Se bem que o Iconic usa a touca Mas lembro A roupa A camiseta dele aqui alongada Bora, Matheus Tempestade, filho Bora Então vem Subiu Eu tenho vontade de jogar Fortnite É da arma Bom, eu não posso falar nada Eu jogo faz dois anos Então Mas eu gosto É legal Só que no começo é difícil Eu já desi... Puta merda Aguentei, Matheus Me chama pra quê? Eu já joguei muito Minecraft Mas depois que eu vim pro Fortnite Nossa, eu sofri no comecinho Comecinho era ruim Mas é ruim Mas... Mas com o tempo você aprende Tô baixando a K111 Ah, esse daí eu nunca joguei não Mas já vi muito falar dele Dizem que é muito bom É Verdade Vai, filho Aceleram essa carroça aqui Ô, louco, mano Ô, louco, véi Oxi Ô, louco, véi Tá... O barco tá com o celular Vai, vai Tá contando minha dança Com 100 metros Olha lá, tá contando É O DK é pra play hoje Por causa desse jogo É mesmo, DK O DK joga pacas, véi Oh, acho que da Cloud9 O DK é o que eu mais gosto, véi O DK é muito engraçado Ih, Dudu Dudu Vai, Dudu Vai, Dudu Vai, Dudu Vai, Dudu Vou cair de novo, Dudu Larga o barco Larga o barco Oxi Saiu do carro, Dudu Caraca, véi Tô muito bugado, véi Eu saio do Sun É, eu vi, véi Eu tenho vontade de jogar Fortnite Mas não tenho dinheiro pra comprar o computador Tem no celular também Mas daí ele tem aquele sequizito de processador Mas ele tem console Tem bastante Dá uma olhada se no seu não roda Mano, olha o meu skin, véi Que da hora Tá brilhando como um rato Tão dizendo que ele vai pra phase É mesmo Eu vi isso daí também Peraí Humm Onde tem a bala de rocket? Eu E o 12 Caraca, mano Pega aqui Cabra ignorante E aí Beleza Imagina um BR na face É, vai ser louco, hein Eu não acompanho muito O lado dele de pro player não Mas eu assisto alguns vídeos deles jogando Os caras jogam muito Salve, mano, salve, salve Não vou ler seu nick não, cê tá louco? Seja bem-vindo aí, mãe Seu nick não dá pra ler não, mano O meu celular é um LG K9, véi Eu não sei qual é isso que roda, não Mas não sei, dá uma olhada, hein Vai aqui Manda salve pra ele, Matheus Eu não, filho Manda o Dudu Manda o Dudu Dudu Manda salve pro cara Power Guido Guido O Dudu tinha que ter caído Ai, velho, eu tô morrendo Deixa eu puxar uma box aqui, véi Ai, mano, não... Cara, eu achei que ele não ia mandar salve Marvado o Dudu, véi Nossa... Não, perguntei se é esse cara, né? É, é ele Nossa, velho, tô suando aqui de Fiver Ai, mano... Dudu, o que é esse daqui? Ele leu... Ai, ai... Muito bom, muito bom Treta aqui na frente Abriu o drop Eita, moio, 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 moio Entrou na casa, entrou na casa Só porque ele tinha mandado assim, não Ninguém vai, ninguém vai mandar salve Dudu vai É isso daqui? Ô, vamo lá na treta, vamo lá na treta Tô tretando Ah, escolhe, tiozão Que de boa, Dumbão É isso mesmo É isso mesmo, né? Aqui, ó, na frente, aqui, ó Não, não É lá atrás Tô indo lá pra trás, tá vendo? Tô saindo da safe Jag Não, tô vendo ninguém lá pra trás, não Tô vendo a frente Ó, os caras já vai como Ó, ó Pelo amor Nossa Cabra ignorante Nice, Matheus O Victor Ninja Tomou 100 De Ninja Não é nada Matheus, aqui em cima de mim Cadê? Ficou medo Não Vai, tomou Vai, tomou Eu tenho que ir A torta não vai ficar ninguém aqui não Aqui, aqui comigo Sério, tem um comigo aqui, velho Aê, moneque doido Joga ali ali, até na casa aí Deu, 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 deu Bora Caiu Tem mais aqui, ó Aqui Aqui, atrás Aqui embaixo Matacão Pulada Agora você vem, não é o seu pé de black E minha raiva, minha raiva Ixi Calma, calma, calma Tô minhado, velho Eu revivo vocês dois Eu sei Ai, merda Ah, velho Como assim, mano? Tô segurando a parede Nem dava Mas matei um monte, velho Deu uma kill só, mas matei um monte Bota o plove? Não, não Vambora Fala pro Dudu Fala pro Dudu Falar balão Suspeito Bem rápido Vai Dudu, fala Balão suspeito? É Bem rápido Meu, bem rápido Um monte de vez Não Vai fora Esse aqui gosta Oxe, o cara que pediu você falar Não foi eu não Que? Pra que? Ai, começou Ele quer suquinho Pra casa da avó Que vó Isso Fala aí, Dudu Que mais? Fala aí, balão Suspeito Não, não Não sei falar Não sei falar Não sei falar Ah, você é muito bom Vai logo, Dudu Você falou Certinho, velho Não, agora eu esqueci Não, fala o cê Não, fala o cê Ah, Tatiana Ah, Tatiana Mano, eu não tenho Só tenho sniper Peguei uma doze lendária Toma uma sniper Uma bala Um tiro Uma morte Árvore bendita Mano, ia certinho No bananão Ali, gordão Nossa, velho Mas aí, tu Não vai acumar Ai Mano, não Como? Tomou sem no pote Ah, vai ficar dançando Cirandinha aí mesmo Se eu prego Fica parado aí não, Dubão Ui Cadê o cartão do Doug? Doug, Doug Eu estou indo Eu ia pular aí Mas não dou certo Ah, você está zoando Você morreu de queda, velho Não Eu pulei Eu sei querer Bati no guarda-sol Aí eu fui pra baixo Deixa eu pegar Aí o cara veio Posso contar uma piada? Vai, conta Você manda pill No chat, velho Tome Mula cansada Vou ficar escondidinho Matheus Precisa de ajuda Você deixou o meu carinha em paz Eu que matei ele Seu pé de bra Ixi, par Isso aqui ferrou, hein Ai, tático Eu marquei faz Não sei quantos anos Luz Que merda, mano Ah, hello Fardal Nossa, o meu cara é cego Tipo, passou a bala lá Tem mais bala aí? Acabou Cara, me dá uma bala Um tiro ou uma muerter É lógico, velho Sai fora Sai fora Ai, Matheus É só você, velho Sai fora É sua aí Não, não sei se proceder não Eita, meu coquinho Olha aqui, ó Pode continuar contando que o Dudu gosta Não Pode continuar contando que o Matheus gosta Ele que é fã do... Oh, na sua esquerda Entrou um maluco dentro da casa Matheus, vem Rap do Minecraft Rap do... Eita Ah, mas que merda, mano Olha isso Vou dar no escopo Agora só de raiva Já pode clipar, já Pode clipar Digging, digging Vai, filha Morre logo Capia Não morre Morreu Isso mesmo Puts Que fita é essa, velho Que fita é essa, velho O Dudu já tá curioso pra ver como que acaba O Dudu já tá interessado como que termina Sai fora Legal, nasci bugado Essa merda Aê Caraca, Matheus Destruímo, hein É É, ué Aí Os caras Vixi, maria Procedente, tá sinistro, hein Dudu, quer uma tática azul? Já tem Ah, sei Ah, sei Veio, olha o jeito que minha foice tá. Tá normal pra você? Tá. Olha o jeito que ela tá. Pra mim. Caralho, ela tá mal brilhando. Ah, pra mim também tava. É a minha picareta no lobby. Vai lá, Dudu. Quem vai lá, Dudu? Ih, tá vindo de jeito que bateu pau. Finge que tem ninguém. Não tem ninguém, fala pra ele. Apaga a luz. Apaga a luz. Ele consegue ver no seu quarto? O meu quarto é de frente. É a garaja, gente. De frente do meu quarto é a garaja. Mas seu portão é aberto? Que suco, o que? Olha, Dudu. Logo de manhã. Olha que hora que é. 11 e 11. Daqui a pouco você vai almoçar. Vai tomar suco. Não chuta não. Não chuta não. Não chuta não. Espera, você é chato, hein, Alec. Pô. Só vai me dar um voto aqui. Tô um só uma cabeça. Olha uma assim, ó. Um soco, velho. Vamos lá, velho. Tá escutando? Tem disso tudo. É só uma nervosão, cara. Suco, velho. Eu quero ir ao almoçar, mano. Almoçar pra beber o quê? Hã? Pegue suco. Mas não só eu tô sentindo? Mentira. Não sabia. Tem um aqui. Ah. Opa, laga não. Opa, laga não. Aí sim. Aqui, ó. O que o burro mandou? Uma vez eu perguntei pra 1010 de que tipo de homem ela gostava. E ela respondeu que gostava de homens ricos. E eu respondi. Pera, minha bateria tá acabando. Eu vou comprar outro telefone e já volto. Entendeu? Você entendeu? Onde é isso, velho? Ele não ia carregar o celular. Ele ia comprar outro telefone porque tava acabando a bateria. Não, velho. Que viagem. Ele tá vindo pra fontes. Ele tá vindo pra fontes. Vamos pra lá, vamos pra lá. Opa, a gente aqui, mano. Aí, por que que você tá indo pra fontes? Eu já tô bem longe. Mentira. Você tá indo lá, tu tiver? Faz-me rir. Ui. Quem vai querer? Eu. Caraca. Vem com kit SMG ainda. Ah, aí você vai ficar querendo. Também não tem, não. Alguém tem mais rocket? Tem. Não tem. Tem, Dudu? Não. Dudu, você tá mentindo pra mim? Nossa. Mafa. Se for 12, pode deixar, velho. E se for 13? SMG também. Tira na frente. Calma aí, clã. Tá vindo de lá, ó. Vim, abstei, abstei, vim de antes. Vamos pra lá, vamos pra lá, vai. Não queremos tretar por enquanto. Onde é que minha foice tá, mano? Tá estranho. Tem um bagulho de XP, eu vou pegar. Aonde? Aqui. Ah, eu já peguei. Também. Bota pra cá, porque a CV vai fechar pra cá. Botei meu celular pra carregar e voltei com outro número dizendo que tava com o iPhone 7. Na época, o telefone mais caro e mais novo da Apple era ele. Ele ficou outro número pra chamar, menino. Poxa, o que aconteceu aqui? Ixi. Quanto loot? Eitio. Dudu, que é bala de quê? Peguei bastante. Peguei uma AUG, velho. Deixa eu ver quantas você tem aqui. Ó, pega aqui pra você, ó. Valeu. Molotizão bom ali de graça, velho. Peguei uma AUG roxa. Não precisava. O quê? Mas como deu, então... Não precisava da AUG, mas como deu, então... Eu não dei da AUG. Dei da 12. Tô brigado. Não. Ah tá, arma. Pode ir pra... Ah... O cara tá pegando o chinelo e jogando. Tu é doente. Cara, tá difícil de ganhar, né, velho? Tinha uma mente. O menino é que joga mal, não. Jogar com a menos é osso. O quê? Hum... Não vai pra cima. Ah, é mesmo. Pode ir pra... Pode ir pra... Pode ir pra... Você mostrou o Gordão? Não. Ah, o Gordão. Chorando de rir, ó. Ele que cê vira pra ver esse vídeo, né? Olha, pode ir, né? Podiam criar Thives, né? Ah... Pelo amor... Alguém me ajuda. Você já tá de brincadeira. Ô, louco, gente. Criar Thives é chato. Não, não. Isso aqui é chato. Ô, alguém tem mini aí, velho? Não. Troca comigo. Ah, não. Vamos aqui mesmo. Vai logo, Pardão. Pô, Gordão, toma um. Ai, tio. Passa. Piscilho. Que não é safe. Que bosta. E aí, Davi? Salve, mano. Seja bem-vindo aí na live, mano. Se não for inscrito, se inscreva aí que tá dando uma força gigantesca pro canal, beleza? E se puder deixar o like, melhor ainda, mano. Pra poder tá divulgando pra mais pessoas. Mas tamo junto. Ô, mas não é a 30 final não, velho. Vamos ficar aqui um pouquinho. Ai, mas não fecha pra nós, velho. Ô, vamos pegar a 30 final que dá pra ganhar, mano. Nós tá... Nós tá bem. Tá nós três vivos ainda. Ah, não. Sem viajada, vai. É só você mirar com a arma, velho. Por que você quer ficar dançando? E aí, ô, cara acesa. E aí, ô. Podem falar. Maquiagem noturna. Fala do meu canal. Davi R. Alves. Ali, ó. Sai. Tá da hora a skin do ninja? De pertinho, sim? Aham. Alguém pegou bala de rockets? Para tretando lá. Deixa eu fazer a conta. 12, 3, 4, 4, 8. 8, 9, 10, 11. Mas que merda, velho. Ô, é a treta, velho. Mas não é a final ainda. Aí, ó. Opa. Fica quietinho, fica quietinho. Fica na moral. Tinha que entrar aqui na moita, né? Já dava um coquinho dele. Tô tentando ver. Fica quietinho na moral o cara que pula sendo doente. Eu tô procurando o cara. Vejo, 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 vejo. Não, não é. Agora é pra ficar quieto. É a borboleta. Eu amo. É você passando, Dudu. Vem, 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 vem. Ô, ô, ô. É a treta final, Alec. É a treta final. Oi. Ah, não. Dudu, se esconde. Pera do gordão. Tá vindo. Tirei 4 de 21 dele. Matheus. Matheus. Ah, que merda, mano. Deixa eu não virar a voz, velho. Vambora. Tem um mano se rilando aqui, mano. Deixa, deixa. Dudu. Ixi, tem aqui na lateral, velho. Ah, puxa a box. Vai, dane-se. Tá, onde fica a panela de treta? Onde fica a panela de treta? Onde fica a panela de treta? Onde fica o panela de treta? Mano, o gordão vai morrer, velho. Pelo amor. Tá vindo a rocket aí. Tá bom. Tá, tá. Vamos pra safe, vem. É, vamos logo, velho. Preciso sair. Mas você vai voltar? Vou. Que gente aqui vai atrás? Vamos se matar, vamos. Se matar, velho. Viajou, hein? Viajou, hein? Aqui embaixo tem uma comina. Vai. Dudu. Pelo amor, não atrasa o proceder, peraí, peraí, segura, ai, eu to fazendo o que? Não, agora não dá pra rodar aqui não, vamos lá. Aqui, ta aqui na minha frente, ta aqui na minha frente, tem outro aqui comigo, tem outro aqui comigo, tem bala de rocket ai galera? Não. Não. Ta vai, ninguém, eu precisava. Não. Ta vai, vamos ficar sempre no high, fica no high, sempre. Aqui, 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 aqui embaixo. Puta merda. Tomou, 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 tomou. Gente, que perigo. Ah, mano, quem que entrou na box, véi? Vai, me revive logo. Segura. Vai, Tom. Gente, pelo amor de deus, véi, não pode entrar em box assim não. A parede todas era do cara, era óbvio que ele ia botar trap, qualquer um faz isso. Vai, rotaciona, rotaciona. Preciso de um kit. Mateus, se rila aí, viado. Não sei o que eu trouxe. Oh, Dudu, o stroke pra mim, bota uma parede na minha cabeça. Se eu me rilar, não é ganha. As vidas. Mateus. Não é ganha. Oi. Derrubei, derrubei. Comigo. Tô sem bala de rocket, mano. Matei, matei. Só esse. Mano, esse cara tá chato. Aqui. Vai, Alec. Ganhamos. Não, a do ninja. Galera, voamos, mano. Nossa, finalmente. Depois de não sei quantos anos que nós não ganha uma, véi. Agora eu vou sair. Quantas? Cinco kills, boa. Você vai voltar, Mateus, depois? Doze. Doze. Tá. Nossa. Nossa. Nossa senhora, véi. Mas você vai voltar que hora? Não sei. Você vai ter que sair mesmo de casa? É. Eu vou lá levar. Eu vou lá levar o babu pra minha avó. Ah, tá. E o Dudu? O Dudu vai também. Beleza. Então eu já vou fechar a live também. Falou, mano. Falou, rapaz. Falou. Valeu, galera. Valeu. Galera, eu vou tá encerrando então essa live por aqui. Se der, eu faço mais uma live a noite, certo? Não é certeza. Não tô prometendo nada. Valeu, Dudu. Tamo junto. Certo, galera? Então, eu não tô prometendo nada. É... Então eu vou tá encerrando essa live por aqui. Agradeço a todo mundo que acompanha essa live. Foi uma live mais curta, mas foi bem bacana, certo? Agradecimento da mente de novo a todos que acompanharam essa live. Mas... Eu vou ficando com ela por aqui. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. É... Meu Instagram e a fanpage do canal tá na descrição do vídeo, beleza? Passem... Da live, no caso. Passem aí pra vocês estarem perdendo. Não é que eu posto, eu posto bastante coisa no Instagram mesmo. Então é bem importante vocês estarem me seguindo lá. Pra vocês estarem por dentro de tudo que eu faço. As coisas que eu posto bastante coisa lá. Mas é isso. Muito obrigado mesmo a todo mundo que acompanha a live. Mas é isso. Um abraço. E... Valeu! Fui! Tchau!